No ar, DF Alerta, oferecimento Terra Cap, seus investimentos em terreno seguro. Ele ia me pegar de costa, na hora que eu virei de frente, eu me deparei com uma pessoa me segurando e o outro vindo fazer, efetuar as facadas para cima de mim. Essa ocorrência foi na madrugada do último sábado em Santa Maria. A vítima, um comerciante de 30 anos, casado e pai de três filhos, estava perto de fechar a conveniência quando foi surpreendido por este homem, que estava armado com uma faca. O suspeito entrou na conveniência e teria falado, você se lembra de mim? Pois eu me lembro de você. Eu falei, eu lembrava. Aí quis começar uma discussão, mas acabou não tendo a discussão, porque a pessoa que me segurou foi a mesma que tentou desfazer a briga na hora. O suspeito que está com a faca foi identificado como Carlos. Ele consegue esfaquear o comerciante três vezes. Aí foi onde eu reagi, segurando a faca e agredindo ele para me defender. Os meus clientes entraram tirando a faca. As facadas foram no último sábado, só que essa confusão começou há cerca de dois meses, quando o agressor esteve na conveniência e pediu para que o comerciante trocasse 50 reais. Ele chegou para mim na loja pedindo para me trocar 50 reais. Eu não tinha na hora, porque o posto de gasolina está fechado, eu sempre troco com eles. Estava fechado, eu não tinha dinheiro para trocar na hora. Ele pegou 50 centavos de balinha, agora eu sou obrigado a trocar. Eu falei, eu não tenho. Se eu quiser levar os 50 centavos de balinha, você pode levar, mas eu não tenho para trocar seu dinheiro. Aí começou uma discussão minha e dele e acabou que tudo ficou tranquilo, porque ele foi embora e não teve agressão de ninguém. Segundo a vítima, depois dessa confusão que aconteceu há cerca de dois meses, o suspeito não voltou mais na conveniência até a madrugada do último sábado, quando ele chegou na companhia do enteado. Ele tentou me segurar na hora das facadas. Na delegacia, como ficou a situação dessa pessoa? Eu cheguei para o policial militar que fez a ocorrência, assumiu a ocorrência, mostrei para ele, dá a imagem, ele falou, é a pessoa. Ele tentou apresentar a pessoa para o delegado, o delegado não aceitou. E você e os suspeitos, vocês foram para a delegacia. Na delegacia, como ficou a ocorrência? A ocorrência, o escrivão estava lá fazendo o serviço dele, o delegado falou, viu o vídeo que eu entreguei para ele e mandou o escrivão botar como lesão corporal. E agora, hein? Agora eu estou com medo, porque automaticamente eu recebi uma ameaça agora, porque se ele não fizer, os irmãos dele estão voltando para fazer o que ele não fez. Eu estou com medo. DF Alerta é muito mais conteúdo. DF Alerta Oferecimento Terra Cap Seus investimentos em terreno seguro É... 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 É...